How long do you intend to stay here? Não existe muito uma lógica para isso, mas olha aí algumas perguntas que são feitas ao estrangeiro quando desembarca em algum país, tentando entrar para fazer turismo, para estudar ou trabalhar, seja lá o que for. Essas aí são algumas perguntas que você deve estar atento ao sair do Brasil e ir para algum país. Dá uma olhadinha aí. Isso se o brasileiro estiver entrando nos Estados Unidos. What's the purpose of your visit? Have you been to the Australia before? Isso se o cidadão estiver passando pela imigração australiana. Why are you traveling alone? Então, essas são perguntas básicas que podem ser feitas a quem tenta entrar em algum país. E as autoridades do país onde a pessoa está tentando ingressar, elas têm total autonomia para fazer o que elas quiserem. Muitas pessoas acreditam que quando elas conseguem obter um visto ainda no Brasil e tentam entrar em um país, como é o caso de quem está indo para os Estados Unidos. Então, muita gente pensa, eu tenho um visto e não posso ser barrado. Você pode ser barrado sim. Depende das autoridades. O visto, ele te dá direito a entrar. Mas se a imigração, se o agente de imigração, por algum motivo, desconfiar, acreditar que você está mentindo, não está falando a verdade para ele, ele pode te barrar. E aí o visto não serve de muita coisa. As leis americanas mudaram mais agora com a troca de presidente, com esse novo presidente, com o Trump. Mas, independente disso, os Estados Unidos sempre teve essa fama de barrar muita gente, incluindo muitos brasileiros. Brasileiro sempre gastou muito nos Estados Unidos, foi para lá. E o brasileiro que vai para os Estados Unidos, ele gasta muito. Parte da economia americana é conseguida através do turismo. E o brasileiro é grande responsável por isso. Mas também tem muitos brasileiros que vão de maneira ilegal. Alguns, inclusive, tentam entrar pelo México. Agora está muito mais difícil, muito mais perigoso. E, assim, não é algo correto de se fazer. Ou você entra por um país pela entrada normal mesmo, passando pela imigração. Então é melhor você não entrar para você não ter tantos problemas. Mas, assim, quando você se prepara, quando você tem os documentos, quando você fala a verdade para a imigração, você tem 99% de possibilidade de entrar em algum país que você está pretendendo ingressar. O que é que a imigração vai fazer? Por que ela vai me barrar? Por que ela não vai me barrar? Não existe uma lógica nisso. O agente de imigração é a autoridade máxima. Naquele momento, ele sabe o que ele definir ali, está definido. Se ele decidir que você vai entrar, bem. Se ele decidir que não, então tchau. Outros países também que não precisam de visto. Então muita gente pensa, eu vou para tal país porque não precisa de visto. Tá, você não precisa de visto. Mas você também pode ser barrado. Isso vai depender da interpretação do agente de imigração quando você estiver entrando naquele país, passando ali pela imigração. Então, assim, não tem uma lógica. Ah, eu vou entrar ou não vou entrar. Se você fizer as coisas corretamente, tiver com os documentos corretos, se você provar o que você está fazendo, que você tem uma renda no Brasil, e que você está indo ou estudar, ou passear, ou até mesmo trabalhar, se você provar que está indo fazer isso legalmente, dificilmente você vai ser barrado. Tá bom, gente? Essa foi a dica do Inglês Direto de hoje. Espero que você tenha gostado. E até a próxima. Bye, bye!